Música Primeiro-ministro Rússio Bolsero de Reito Sirata Estuda Mokás Nune Filamai Bele Contribuiba Processo de Desenvolvimento Iha Reilaran Primeiro-ministro Kagasana Gostumão Natólia Hirakne e a cerimônia de despedida Bolsero Sirata NBSE Alau Estudo Iha Área de Reito Iha Portugal Xanana Ateten Zeração Fórmula Futura Nação Menina Tambanei Nihusuba Bolsero Sirata Uso Portunale Né Rodiat Nune Filamai Bele Contribuiba Processo de Desenvolvimento Iha Reilaran Falecito-vos por terem provado que merecem esta confiança do nosso Estado para vos enviar e vocês ali continuar os vossos estudos Estudem Lembrem-se do sacrifício dos vossos pais Estudem Lembrem-se da missão que vão cumprir Estudem Por amor A esta terra Que eu preciso de vós Pais Continuem a encorajar os vossos filhos ali Para estudarem Continuem a pôr-me na cabeça deles Para se prepararem o melhor possível para vir e servir Não para vir, receber um cargo, trabalhar e... não Que é numa área muito importante Muito importante Hoje já disse No plano jurídico Teremos ainda muitos problemas Enfrentamos muitos problemas E teremos ainda mais necessidade de recursos humanos A senhora moça afirma Lerão na Timor-Leste sem menos recursos humanos Nunejo Bolsa Estudo Nunejo O governo oferece Bela aumenta tal recurso e a área de justiça Posso? Não é apenas para vir trabalhar aqui Trabalhar ali Para trazer um conhecimento jurídico Uma capacidade Tal Porque depois Agora estamos a depender muito Da assistência também jurídica estrangeira Porque também não percebemos muito bem o inglês E haverá Haverá necessidade Mas quando perceberem Quando tirarem bem O curso De que foram beneficiados agora Podem Aumentar o vosso conhecimento Porque se não Qualquer coisa Que exige Que o julgamento Desses problemas Seja lá fora Temos que Dar sempre a recorrer Ao apoio De firmas estrangeiras Tudo isto Faz parte Da construção Do Estado O nosso país Para ser forte No futuro Hoje Temos que iniciar Estes programas todos Para Vós A futura geração De Timor-Leste Possam estar melhor Equipados Para defender Os interesses Do povo E interesses Da nação Bolseru Amotuk 9-5-0-1 Seja lá o estúdio Durante Tinanhat No orçamento De B.M. Macaloka Para bolseru Siramotuk Rihun Atos Situ Marito da Costa Merenciana Martins Xiamen